O corpo de uma mulher foi encontrado sem vida ontem, no domingo, dentro do quarto da própria casa dela, na cidade de Barras, no norte do nosso Piauí. O companheiro da vítima estava ao lado do corpo quando a polícia chegou ao local. O Alexandre Gomes, ele está ao vivo e tem os detalhes pra gente, ele cobre toda essa região. O Alexandre, falávamos nessa tentativa do feminicídio zero. E os feminicídios continuam acontecendo. Ontem, no domingo, essa situação, um mistério pra polícia, a princípio e agora, já sendo tratado dessa forma como um feminicídio. O que você tem de detalhes e de informações a respeito de mais esse crime? Pois é, Tracy, de volta aqui direto de José de Freitas, 22 graus agora aqui no município. Pra falar desse caso, dessa morte cheia de mistério, lá no município de Barras, onde a polícia militar foi acionada ali no finalzinho da manhã de ontem. E acabou chegando no local, numa residência, no bairro Chique Chique, onde tinha uma mulher já sem vida e o seu companheiro do lado. Um fato bastante estranho, ele estava embriagado e deitado do lado do corpo da mulher. As primeiras informações, principalmente da equipe do SAMU, é que poderia ser uma morte natural. Porém, com a chegada da perícia técnica no local, Tracy Oliveira, já deu, assim, um indício de que poderia ser o feminicídio, uma morte por estrangulamento. Nós conversamos com a delegada Elaine Costa, que responde pela delegacia do município de Barras, que traz mais detalhes aqui dentro do Piauí, no ar. Foi efetuada a prisão em flagrante do Jean da Silva Costa, suspeita da prática de feminicídio contra sua companheira, a dona Maria da Cruz Monte Souza, a dona Cruzinha, como é conhecida. O corpo da dona Cruzinha foi encontrado na cama do casal, no bairro Chique Chique, e o Jean, no momento da prisão em flagrante, encontrava-se dormindo ao lado do corpo. A polícia militar levou o Jean à teste da delegacia para as providências necessárias. Nós requisitamos as perícias para que possamos apurar as circunstâncias e a dinâmica dos fatos, já que, aparentemente, a morte sugere, os sinais aparentemente sugerem morte por estrangulamento, mas somente com o lado pericial nós poderemos entender o que houve, de fato, se houve outras agressões além dessa, que possam ter causado o óbito da dona Cruzinha. O Jean, no momento da prisão, estava alterado, bastante agressivos, com sinais de embriaguez ou sob efeito de outra substância psicotrópica. Ele foi, então, encaminhado para a cela da delegacia de Esperantina, já que nós não temos cela na cidade de Barras, no momento, e nós vamos solicitar ao magistrado a conversão da prisão em flagrante dele, em prisão preventiva, considerando a gravidade dos fatos e a própria periculosidade do agente, porque, segundo informações que nós obtivemos de familiares da vítima, é que ela já sofria violência doméstica por parte de Jean, então, eram episódios frequentes, porém, ela nunca quis registrar boletim de ocorrência. E, infelizmente, aconteceu essa fatalidade, esse extremo. Está aí a delegada Elaine Costa, lá da delegacia do município de Barras, explicar que a delegacia de Barras, no momento, está passando por uma transformação, uma reforma, por isso, não há celas disponíveis lá, por exemplo, atualmente. Todas as prisões são encaminhadas, geralmente, para o município de Esperantina. Esperantina, esse casal, ele é bastante conhecido aqui no município de José de Freitas. Vocês moraram aqui por bastante tempo, viu? Tracy Oliveira, e realmente, havia esse histórico de que o Jean agredia a sua companheira. Esse caso aí deve ser seguido, deve ser acompanhado aí pela delegacia de polícia do município de Barras, e, somente com a saída do laudo, através da perícia, iremos saber se realmente foi um feminicídio. Eu volto com você no estúdio do Piauí, no ar, Tracy Oliveira. Ô, Alexandre, obrigada pelos detalhes. As causas estão sendo investigadas, mas é mais um daqueles casos em que todos sabem da região que se trata de uma mulher que vivia numa situação de violência e nada foi feito para salvá-la. As investigações estão em andamento. Eu conversei com a delegada do caso, ela realmente está levando por essa vertente, por essa linha de investigação de ser realmente um feminicídio, mas os laudos é quem vão, é quem vai comprovar essa versão. Obrigada pelos detalhes. Segue acompanhando daí, qualquer novidade você volta aqui, Alexandre, com as informações para a gente. Que triste, né, gente? É uma mulher que foi morta nessas condições, não se sabe realmente se ela foi morta por ele, o que causou essa morte, mas ele foi preso. Diante das circunstâncias, a delegada achou prudente exercer essa prisão. Ele que estava transtornado quando foi encontrado. E existe essa investigação já trabalhando em cima desse caso. Impossível feminicídio. Obrigada.